Gênesis 1, 26 diz, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão, criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes dissem, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra, disse Deus, eu dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão a vocês de alimento, e dou a vocês os vegetais como alimento e tudo que tem em si fôlego de vida, os grandes animais da terra, as aves dos céus e as criaturas que se movem rente ao chão, e assim foi, e Deus viu que tudo que havia feito, e tudo isso havia ficado muito bom, passaram-se tarde e manhã, e esse foi o sexto dia. Senhor, nessa noite nós te pedimos, fala-nos através da sua palavra, Senhor, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração, para que possamos receber a viva, a viva semente da tua palavra, Senhor. Eu te peço que o Senhor ajude o pregador nessa noite, para que com fidelidade, com graça, com humildade, com ousadia, ele possa compartilhar a tua palavra ao coração dos irmãos, nesse ajuntamento de família, nessa reunião de família em que estamos aqui. Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus e quem crê, diga. Eu quero falar com você nessa noite sobre o que acontece quando nós nos tornamos cristãos. Diga para o irmão do seu lado, o que acontece quando você se torna um cristão. Agora preste atenção, eu quero fazer uma caminhada com você, e eu gostaria que você prestasse atenção na construção que nós vamos fazer até o final, para você entender a resposta a essa pergunta. Amém? Eu queria antes de qualquer coisa mostrar para você, que a Bíblia vai dizer para mim e para você, que o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus. Antes de nós falarmos sobre a queda, nós precisamos lembrar que Deus criou o homem de maneira perfeita. O missionário Maisel Rocha, pastor Maisel, ele costuma dizer que o evangelho precisa ser pregado desde o início. E o início do evangelho não é tragédia, o início do evangelho é criação. Deus cria o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. E basicamente existem duas formas de nós entendermos o que significa ser imagem e semelhança de Deus. A primeira maneira de nós entendermos o que significa sermos imagem e semelhança, é quando nós observamos o que essa expressão significava dentro do seu contexto histórico. Moisés é o responsável pela inscrição do livro do Gênesis. Portanto, essa expressão imagem e semelhança levava um sentido dentro do contexto histórico em que Moisés está inserido. E dentro dessa realidade histórica, imagem e semelhança significa basicamente que o homem foi feito para ser o espelho de Deus, a imagem de Deus para toda a criação. Deus criou o homem para que através do homem, através do ser humano, a sua pessoa fosse representada para toda a ordem criada. Todos os animais e tudo na criação iriam ter uma referência da pessoa de Deus ao olhar para o ser humano. O ser humano foi feito para ser o espelho, a imagem de Deus para toda a ordem criada. Mas essa é apenas uma maneira de nós entendermos isso. Nós também podemos entender o conceito de imagem e semelhança quando nós olhamos para a etimologia das palavras. Para o significado que cada uma dessas palavras tem no original, na língua em que elas foram escritas, no hebraico. E a palavra imagem no hebraico é a palavra tisselem, que significa sombra, cópia, réplica, estátua, com traços de família. Basicamente o tisselem quer dizer para mim e para você que em toda a extensão do ser humano, ele foi criado para ser a imagem de Deus. O homem não é feito apenas de parte material, ele é feito também de parte abstrata. Algumas pessoas vão dizer que o homem é comportado de corpo, alma e espírito. Outros vão dizer apenas de espírito e corpo, vão dizer alma e corpo. Eu prefiro simplificar e dizer que o homem é feito de parte concreta e abstrata. E em toda a extensão do que é, o homem foi feito para ser a imagem de Deus. Não apenas no seu sentido abstrato, mas também no seu sentido concreto. O homem não é a imagem de Deus apenas no âmbito espiritual. O homem é a imagem de Deus em tudo o que ele é. O seu aspecto físico, a sua concretude, também expressam a realidade da imagem de Deus. Mas a Bíblia não diz apenas que o homem foi feito a sua imagem. Diz que o homem foi feito a sua semelhança. E a palavra semelhança no original é a palavra demute. E demute significa que Deus não apenas fez o homem para ser a sua imagem na extensão de tudo o que é. Mas Deus encheu o homem com as características comunicáveis do seu caráter. Deus compartilhou com os seres humanos os seus atributos comunicáveis. Existem qualidades em Deus que é impossível dele compartilhar com os seres humanos. Existem virtudes em Deus que ele jamais poderá compartilhar comigo e com você. Mas existem outras virtudes que fazem parte do caráter de Deus que ele pode graciosamente compartilhar com cada um de nós. E essas virtudes não são apenas virtudes de ordem espiritual. Como santidade, como perfeição no sentido de obedecermos a Deus, fidelidade a Ele. Mas inteligência, capacidade de comunicação, habilidade para raciocinar, criatividade, também são atributos que fazem parte do caráter de Deus. Que eu e você só experimentamos porque Deus graciosamente nos compartilhou um pouco do seu caráter. Então o que significa dizer que o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus? Significa dizer que o ser humano, em toda a extensão do que é, dotado das qualidades do caráter de Deus, foi criado para ser, diante da criação, o representante de Deus para toda a ordem criada. E para isso, Deus o insere em um relacionamento particular. Deus o insere em um relacionamento especial. Porque fica claro para mim e para você, é que antes da queda do homem, Deus e o homem desfrutavam de um relacionamento aberto. Onde Deus podia vir e comunicar-se com o homem, o homem podia comunicar-se com Deus, sem que houvesse entre eles qualquer tipo de restrição, barreira ou impedimento. E era exatamente por causa dessa relação vital que o homem tinha com Deus, que ele podia então ser um representante de Deus. Afinal de contas, ninguém pode representar aquilo que não conhece, ninguém pode representar aquilo que não tem intimidade com. Portanto, era necessário por meio de um relacionamento vital com Deus, conhecê-lo para que então, a realidade para a qual ele fosse criada, tornasse possível diante da criação de Deus. Respira. Diga a glória a Deus. Amém meus irmãos? Mas é interessante perceber alguma coisa. Vem comigo para o livro de Atos, por favor. Atos capítulo de número 16. Atos capítulo de número 16. Atos capítulo de número 16. A partir do verso 16, diz assim. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual ela predizia o futuro. Diga comigo. Um espírito. E ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paula e a nós gritando. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. E eles anunciam o caminho da salvação. E ela continuou fazendo isso por muitos dias. E finalmente, Paulo ficou indignado. E voltando-se disse ao Espírito. Em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. E no mesmo instante, o Espírito a deixou. Abra ainda um outro texto. Hebreus capítulo 1, por favor. Hebreus capítulo 1, versículo de número 14. 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 Os anjos não são todos eles, espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. E ainda um último texto. Efésios capítulo 2, versículo de número 2. É igual o pastor Márcio hoje. Abrindo um monte de texto e fazendo todo mundo sair correndo. Efésios 2, verso 2 diz. Presta atenção, o texto bíblico vai dizer para mim e para você, que tanto anjos, como demônios, como o próprio Satanás, são seres espirituais. E eles não são apenas seres espirituais. Porque tem gente que imagina que pelo fato dos anjos, dos demônios e do diabo serem seres espirituais. Eles são abstratos, eles são etéreos. Como se fossem uma névoa. Aquela compreensão do fantasma, meio Gasparzinho assim. Presta atenção, querido. Apesar de Satanás, dos anjos e dos demônios serem espíritos, isso não significa que eles não tenham corpo. O apóstolo Paulo vai dizer para mim e para você em 1 Coríntios capítulo 15, que um é o corpo dos anjos, outro é o corpo dos homens e outro é o corpo glorificado. Então, os anjos, o diabo e os demônios, os anjos que estão com Deus, os demônios e o diabo, além de serem seres espirituais, eles também possuem concritude. Ainda que essa concritude seja diferente da minha e da sua, eles também possuem um aspecto corpóreo. E mais, a Bíblia vai dizer para mim e para você, que assim como eu e você participamos de alguns atributos comunicáveis de Deus, os anjos também participam. Os anjos também são inteligentes. Eles têm senso de si e têm senso do propósito para o qual foram criados. Têm capacidade criativa de raciocínio. O texto bíblico diz que quando Gabriel foi visitar Maria para anunciar o nascimento do Senhor Jesus Cristo, Gabriel diz assim para ela, eu sou Gabriel e eu assisto diante de Deus. Ele sabia quem ele era, ele sabia quem Deus era, ele sabia quem Maria era, sabia por que estava ali, sabia qual a missão que havia sido dada a ele, sabia exatamente o propósito pelo qual ele estava naquele momento ali. Os anjos também possuem capacidade criativa, capacidade de raciocínio e inteligência. Os anjos também possuem capacidade de escolha. Afinal de contas, Deus não empurrou nenhum anjo para a queda. O texto bíblico diz que uma parte, um terço dos anjos do céu escolheu deliberadamente pela rebelião, juntando-se Lúcifer para a destruição de todo o restante da criação. Mas não é impressionante? Apesar dos anjos e até mesmo dos demônios e do diabo antes da sua queda, se assemelharem a nós em muitos aspectos, a Bíblia não diz para mim e para você que eles são imagem de Deus. Você pode ler de Gênesis a Apocalipse, e você não vai encontrar nenhum texto que se refere aos anjos, nem a demônios e nem ao diabo como sendo imagem de Deus. Quer dizer, apesar de eles se assemelharem a nós em muitos aspectos, existe algo em nós que faz com que sejamos distintos de todo o restante da criação de Deus. E eu gostaria de apontar para você, quatro razões pelas quais nós somos chamados de imagem de Deus, que faz com que sejamos distintos de todo o restante da criação. Primeiro, nós somos chamados de imagem de Deus porque diferimos em todos os sentidos do propósito de criação de todo o restante da criação. Nós diferimos do propósito para o qual fomos criados os anjos. Por quê? O texto diz que para mim e para a sua realidade existe possibilidade de perdão, mas para a realidade a qual os anjos foram criados não existe. Apesar de, assim como nós os anjos terem caído, existe possibilidade de eu e você sermos perdoados por Deus e para os anjos não existe possibilidade de perdão. Nós diferimos dele em propósito de existência. Segundo lugar, vem comigo para o salmo de número oito. Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio, gente? Amém? Alguns não disseram amém. Está todo mundo comigo aqui? Beleza. É porque eu estou falando meio rápido. Salmo oito diz assim, Senhor, Senhor, nosso Deus, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmastes o teu nome como fortaleza por causa dos teus adversários para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contempla os teus céus, a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmastes, pergunto, o que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Presta atenção, não é exatamente atrás dessa pergunta que nós estamos? O que é que o homem é, que ele é tão distinto de toda a criação, inclusive dos anjos, para ser chamado imagem de Deus? Olha o que o texto diz, verso 5. Tu o fizeste por um pouco menor do que Deus, e o coroaste de glória e de honra. Talvez na sua Bíblia esteja a palavra seres celestiais, ou talvez na sua Bíblia esteja a palavra anjos, mas eu digo para você que a palavra usada aqui no original é a palavra Elohim, diga comigo, Elohim, e Elohim é um nome dado a Deus no Antigo Testamento, a melhor tradução seria, fizeste-nos por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra nos coroastes. Tu nos fizeste dominar sobre as obras das suas mãos, e sobre os seus pés tu puseste, todos os rebanhos, as manadas, os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre a vereda dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. A segunda razão pela qual nós diferimos, de toda a criação para sermos chamados imagem de Deus, é que quando nós fomos criados, nós fomos criados um pouco menor do que Deus. Diga comigo, um pouco menor. Eu não sei se você percebe, mas lendo o texto do Gênesis capítulo 1, o texto vai mostrar claramente para mim e para você, que a tudo a que Deus criou, Ele se reportou a alguma coisa. Quando Deus quis criar os peixes do mar, Ele disse, produzam as águas animais vivos, peixes, cardumes, de diferentes espécies, povoem eles as águas dos mares. Quando Deus quis criar os animais, Ele disse, produza a terra, animais. Quando Ele quis criar a vegetação, Ele disse a terra, produza a terra. Mas o texto bíblico diz, e quando Deus quis criar o homem, Ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. O padrão a qual Deus se refere para criar os seres humanos, não é um elemento externo a Ele, mas Deus se refere a Ele mesmo para nos criar. Nós somos criados a partir de Deus, para sermos a sua imagem, para sermos um pouco menor do que Ele. Na hierarquia da criação, meu irmão, ela não se estrutura da seguinte maneira, Deus, anjos e os homens. Na hierarquia da criação, a hierarquia se estrutura da seguinte forma, Deus, os homens e os anjos. Nós somos um pouco menor do que Deus. Nós estamos em posição de autoridade, de domínio diante do universo. Amém? Primeiro lugar, nós diferimos porque para o propósito da nossa existência, existe possibilidade de perdão, para os anjos não. Segundo, porque nós fomos criados um pouco menor do que Deus. Terceiro lugar, volta lá comigo para Gênesis. Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 7, o texto diz, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas, o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente comigo. Deus soprou vida sobre o homem. Presta atenção, nós não apenas diferimos por causa do propósito da existência, não apenas diferimos por causa da posição a qual Deus nos criou. Domínio um pouco menor do que Ele. Nós diferimos de todo o restante da criação por causa da vida que foi posta em mim e em você. O texto bíblico diz para mim e para você que Deus soprou da sua própria vida, dentro de mim e dentro de você. Quando você olha para o texto no original, você descobre que existem diferentes tipos de vidas que a criação pode experimentar. aliás, a criação pode experimentar de vida natural, vida biológica, ela pode experimentar de outras qualidades de vida. Mas o texto faz clareza, ou o texto deixa muito claro em fazer com que eu e você percebamos, que o tipo de vida que Deus faz com que o homem participe, não é apenas vida do tipo biológica, não é apenas vida do tipo natural. Deus faz com que o homem experimente de um tipo de vida espiritual, que está presente dentro dele mesmo. Deus coloca dentro do homem a sua própria vida, a vida do próprio Deus. E por último, guardadas as devidas proporções, querido, nós somos os únicos seres da criação que experimentamos o que Deus experimenta em plenitude. aonde um mais um é igual a um. O nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não são três Deuses. Nós não somos triteístas. Nós somos monoteístas. Nós cremos em um único Deus. Mas o texto bíblico vai dizer para mim e para você que na essência desse Deus existem três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai não é o Filho, o Filho não é o Espírito. O Espírito não é uma derivação de Deus. O Filho não é uma derivação de Deus. Não é uma manifestação distinta de Deus na história. Não. O Filho, o Pai e o Espírito são três pessoas diferentes que habitam numa mesma essência. Um único Deus e três pessoas. O texto bíblico diz que apesar dos três serem três pessoas a realidade é que são apenas um único Deus. Os seres humanos são os únicos na ordem criada que experimentam disso. Porque o texto bíblico diz para mim e para você que o homem é capaz de se unir a sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Nem anjos, nem nenhum ser da criação e é capaz de experimentar isso. Aliás, isso é tão extraordinário que o apóstolo Paulo vai dizer para mim e para você em Efésios capítulo 5 que deixará o homem pai e mãe e iniciar a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. E grande é esse mistério. Porém, eu me refiro a Cristo e a igreja. Essa união é tão misteriosa que Paulo vai dizer que ela retrata a união espiritual entre Cristo e a igreja de uma forma clara nos relacionamentos terrestres. Nós somos distintos de tudo. Nós somos distintos de toda a criação. Nem anjos, nem demônios, nem o diabo, nada é chamado de imagem e semelhança de Deus. Nós somos chamados de imagem e semelhança. Por quê? Porque diferimos em propósito. Porque fomos colocados em uma posição de autoridade. Porque a própria vida de Deus foi soprada dentro de mim e de você. E porque diante da criação não existe ninguém que pode experimentar o que Deus experimenta em plenitude se não os seres humanos. Os únicos. Imagem e semelhança de Deus. Só que o texto bíblico vai dizer pra mim e pra você que apesar de Deus ter nos criado nessa qualidade Deus nos plantou em um jardim e Ele pôs uma árvore no meio do jardim chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. E eu digo pra você que o propósito dessa árvore plantada ali no meio do jardim era apenas um. Ensinar pro homem que o lugar mais livre do universo é o lugar da obediência. Deus não colocou a árvore ali com o fim de tentar de alguma forma prejudicar os seres humanos. Deus colocou aquela árvore ali pra que os homens pudessem entender que enquanto eles vivessem em comunhão com Deus e em obediência aos seus decretos o homem viveria livre. Porque liberdade não é experimentada onde não há regulamentos. Onde não há regulamentos o que se é experimentado é anarquia. Liberdade verdadeira é ser experimentada quando se há regulamentos que se pode obedecer e neles então você se encontra livre para ir e vir sem que prejudique alguém e prejudique a si mesmo. Mas os seres humanos não entenderam o propósito daquela árvore ali. E o texto bíblico diz que o homem então juntamente com a sua mulher toma do fruto da árvore e eles comem. E o texto bíblico diz que naquele momento em que o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal os olhos dele se abrem e ele percebe que ele está nu diante da sua mulher. Ele se envergonha e o texto diz que ele costura para si roupas de peles de figueira de folhas de figueira perdão para que ele possa tapar a sua nudez. Eu quero que você perceba algo aqui. Da mesma maneira preste atenção da mesma maneira que nós observamos preste atenção querido da mesma maneira que nós observamos atitudes naturais nos seres humanos enquanto viviam na realidade da obediência em comunhão com Deus enquanto nós observamos que naturalmente eles viviam nessa realidade e desfrutavam dessa realidade da comunhão com Deus do domínio da presença de Deus de toda a criação que Deus havia proporcionado para eles não havia esforço da parte do ser humano para ser aquilo que Deus o havia criado para ser porque ele simplesmente era dentro da realidade a qual Deus o havia tensionado para ser assim também você vai perceber que ninguém precisou ensinar o ser humano a como agir no estado de separação ninguém precisou dizer para ele sinta a vergonha do seu próximo ninguém precisou dizer para ele agora cubra sua nudez com seu esforço ninguém precisou dizer para ele sinta a medo de Deus e se esconda ele simplesmente passou a agir naturalmente dentro da realidade de queda na qual ele se encontrava se antes ele agia em concordância com a realidade na qual ele se encontrava de vida e fluia nessa realidade quando o homem desobedece ele quebra o seu relacionamento com Deus consequentemente ele quebra o seu relacionamento consigo mesmo ele quebra o relacionamento com o próximo ele quebra o relacionamento com a criação e ele passa então a agir de forma natural dentro dessa realidade de queda ele começa a sentir coisas que ele não estava acostumado a sentir ele começa a sentir vergonha vergonha do seu próximo peraí o texto bíblico diz para mim para você que antes da queda o homem e a mulher estavam luz um diante do outro e eles não se envergonhavam mas o texto bíblico diz que agora diante da realidade da queda o homem sente vergonha da sua mulher um novo sentimento está agora dentro do ser do coração do ser humano e esse sentimento agora é natural a ele por quê? porque ele está vivendo agora naturalmente nenhuma outra realidade a qual Deus não o tensionou para viver o texto bíblico diz para mim e para você que naturalmente então ele vai tentar resolver o seu problema ele vai cobrir a sua nudez pelo seu próprio esforço ele vai se vestir de uma roupa que ele mesmo cria para tapar a sua nudez agora sabe o que eu acho interessante é que a veste que o homem cria para si é eficiente para tirar a vergonha dele diante do seu próximo mas não é eficiente para tirar a vergonha dele diante do seu Deus o texto diz que ao se cobrirem os homens agora se sentem confortáveis um diante do outro afinal de contas já não sentem mais vergonha porque taparam a sua nudez mas quando Deus aparece a roupa a roupa que eles fizeram para si para de alguma forma contornar o prejuízo da vergonha que estavam sentindo essa roupa não serve eles sentem medo de Deus e eles se escondem de Deus apesar de estarem vestidos com a sua própria justiça diante da presença de Deus a Bíblia vai deixar claramente para mim e para você que não havia nenhuma alteração em Deus para que de alguma forma o homem pudesse ter um novo sentimento em relação a pessoa de Deus porque o pecado não alterou Deus amém irmãos o pecado alterou os seres humanos e a visão a imagem que os seres humanos tem a respeito da pessoa de Deus o que eu quero que você perceba é que por causa da realidade da queda por causa do pecado nós passamos a agir naturalmente nesse estado de queda ninguém precisou ensinar para o homem como agir no estado de queda ele simplesmente começou a agir consonante a sua natureza caída ele colocou a desculpa na sua mulher ele culpou a Deus ele se escondeu ele preferiu de todas as formas tentar de alguma forma não assumir a culpa que estava sobre ele até mesmo costurando roupas para si mas o texto bíblico diz para mim e para você que diante da realidade da queda Deus precisa intervir na história dos seres humanos Deus precisa fazer algo e em Gênesis 3 15 eu e você vamos ler a promessa de Deus Deus promete levantar um descendente da mulher e esse descendente levantado da mulher ele então vai esmagar a cabeça da serpente apesar de ter o seu calcanhar ferido presta atenção o texto bíblico diz claramente para mim e para você que por meio de uma intervenção sobrenatural de Deus na história um descendente surgirá da mulher e esse descendente que vai surgir de forma extraordinária na história ele então vai resolver o problema da decadência dos seres humanos diante da realidade de quem é Deus presta atenção gente Jesus não mandou vida para mim e para você do céu Deus não mandou vida para mim e para você do céu o problema dos homens foi feito na história os homens pecaram na história os homens desobedeceram a Deus na história portanto o filho de Deus para restaurar o problema dos homens na história precisava de entrar na história Jesus não poderia resolver o meu e o seu problema do céu ele não poderia resolver o nosso estado de queda do céu ele precisou se fazer carne habitar entre nós a fim de que víssemos a sua glória glória como do gênito do pai cheio de graça de verdade afinal de contas uma vez que o problema dos homens com Deus é um problema na história o filho de Deus precisava entrar na história para resolver o problema dos homens com Deus ele se fez carne ele habitou entre nós e se os homens deveriam ter sido condenados e destruídos na história foi na história que o filho de Deus foi condenado pelos nossos pecados e foi na história que ele foi moído pelos nossos pecados na cruz do calvário pelo seu próprio pai você consegue entender isso meu irmão para que a nossa realidade fosse novamente conectada com a realidade de Deus Jesus entrou na história ele se fez homem como cada um de nós ele assumiu a humanidade e assumindo a humanidade ele assumiu a decadência da humanidade o pecado da humanidade ele assumiu a queda da humanidade ele assumiu o juízo da humanidade ele assumiu a condenação da humanidade ele assumiu a morte da humanidade para que tendo pago o preço dos nossos pecados do meu e dos seus pecados o texto bíblico diz para mim para você ele pudesse ressuscitar para que novamente nós tivéssemos vida porque o evangelho presta atenção o evangelho não é apenas a respeito do Cristo que morre para que os nossos pecados sejam perdoados o evangelho também é o evangelho do Cristo que ressuscita para trazer vida aquele monte de gente que estava morta precisando dele eu e você precisamos entender isso o preço foi pago por mim e por você na história porque o nosso problema com Deus estava na história amém vem comigo para Efésios por favor Efésios capítulo 2 vamos lá igreja dá glória a Deus aí filho Efésios capítulo 2 versículo 1 diz assim vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados diga eu estava morto diga morto qual é o maior milagre que o ser humano pode experimentar eu acredito que o maior milagre que o ser humano pode experimentar se chama ressurreição não existe maior milagre do que esse ressurreição é o maior milagre que o ser humano pode experimentar gente presta atenção quando alguém morre escuta isso aqui quando alguém morre os seus órgãos vão empedrecendo o seu sangue fica coagulado a sua pele começa a secar essa pessoa começa a entrar no estado de putrefação de decomposição o texto bíblico vai dizer para mim para você no evangelho de João no capítulo 11 que Lázaro já estava nesse estado você consegue imaginar isso o Lázaro já estava desintegrando Jesus para na frente da tumba dele depois de quatro dias manda remover a pedra e com uma palavra ele diz Lázaro vem para fora o meu irmão eu não sei se você entende isso mas quando Jesus disse para Lázaro vem para fora a pele dele que estava ressequida entrando em estado de decomposição ela começou a voltar ao seu normal o sangue que estava coagulado começou a voltar a funcionar os órgãos que estavam empedrecidos começaram a ter vida novamente e Lázaro então levantou daquela sepultura e ele veio para fora por causa do milagre da ressurreição o Paulo está dizendo para mim para você que eu e você estávamos mortos nos nossos delitos e pecados sabe o que isso significa? que espiritualmente falando você não tinha ouvidos mais para ouvir a Deus você não tinha olhos mais para enxergar a Deus você não tinha boca para falar com Deus você não tinha capacidade de se relacionar com Deus porque toda essa capacidade que nós tínhamos foi perdida por causa da queda a forma como nós olhávamos para Deus mudou a forma como nós olhávamos para nós mesmos mudou a maneira como nós olhávamos para a criação mudou a maneira como nós olhávamos para as pessoas mudou tudo foi alterado por causa do nosso estado de decadência a gente estava morto dos nossos delitos e pecados nesses nós costumávamos a viver segundo a presente ordem desse mundo seguindo o príncipe do poder do ar o espírito que agora está atuando naqueles que vivem na desobediência e anteriormente todos nós vivíamos entre eles satisfazendo as vontades da carne dos pensamentos e éramos por natureza dos desejos e pensamentos e nós éramos como os outros por natureza merecedores da ira de Deus todo mundo comigo até aqui? eu sei que eu estou correndo irmãos mas é porque eu preciso terminar a mensagem agora preste atenção verso 4 diga comigo todavia alguém pode dar uma glória a Deus só por esse todavia talvez a sua Bíblia esteja mas diga comigo mas escuta isso aqui meu irmão todavia Deus que é rico em misericórdia pelo seu grande amor com o qual nos amou tem alguém comigo aqui? olha o que o texto diz ele nos deu vida juntamente com Cristo quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões pela graça vocês são salvos Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco porque vocês são salvos pela graça por meio da fé e isso não vem de vocês isso é um dom de Deus não é por obras para que ninguém se glorie presta atenção meu irmão eu não sei se você entende mas Jesus Cristo Ele se fez carne Ele habitou entre nós e Ele experimentou a nossa morte Ele deu a sua vida para que Ele pudesse entrar na morte amém? amém querido? amém? mas escuta aqui meu irmão quando Jesus Cristo entrou na morte Ele não permaneceu morto Ele ressuscitou de dentro dos mortos Ele deu a sua vida na morte para que Cristo deu a sua vida na morte? a Bíblia diz para que Ele pudesse dar a vida então eu quero que você imagine que espiritualmente Cristo entrou no lugar dos mortos e Ele foi na frente da tua sepultura onde espiritualmente você estava sepultado Ele foi no lugar onde eu e você havíamos denegrido pecado transgredido a lei de Deus Ele se posicionou na frente da minha sepultura da tua sepultura e assim como Ele disse um dia para Lázaro Ele disse para mim e para você sai para fora Ele nos deu vida juntamente com Cristo Ele nos deu vida juntamente com Cristo você consegue entender isso? você pode dar uma glória a Deus? o que acontece quando você se converte quando você se torna um cristão eu vou dizer para você isso é o que acontece Deus une você a pessoa de Jesus Cristo para que você possa voltar a ter vida amém meu irmão? amém querido? diga Deus me uniu a Cristo para que eu possa voltar a ter vida assim como Cristo se uniu a você na sua morte você se uniu a Cristo na ressurreição de Jesus presta atenção meu irmão quando Cristo ressuscitou você ressuscitou com Ele quando Cristo se levantou da morte você foi levantado da morte juntamente com Ele eu não sei se você consegue entender mas foi dado para você novamente olhos espirituais para que você possa enxergar foi dado a você novamente ouvidos espirituais para que você possa ouvir foi dado a você novamente capacidade para conversar para dialogar para ir e vir na presença de Deus foi dado a você um coração sensível para ouvir a voz do seu Pai e andar em conformidade a sua vontade toda a habilidade que eu e você havíamos perdido de estarmos na presença de Deus nos foi restaurada por Jesus Cristo mediante a sua obra realizada na cruz e a sua ressurreição nós temos vida vida diga glória a Deus quando isso acontece quando? quando? quando você recebeu quando? 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 abrem romanos 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 irmão eu estou empolgado não sei se você está empolgado mas eu estou empolgado romanos 10 vai 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 aleluia 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 glória glória vai dando glória crente vai dando glória crente Romanos Capítulo 10 Versículo 8 Mas o que ela diz? A palavra está perto de você Está na sua boca, está em seu coração Isto é a palavra da fé que estamos proclamando Se você confessar com a sua boca Que Jesus Cristo é Senhor E crer em seu coração Que Deus ressuscitou de dentro dos mortos Serás salvo Porque Com o coração se crer para a justiça E com a boca se confessa a respeito da Salvação, e como diz a escritura Todo que nele confia Jamais será Envergonhado Presta atenção, essa é a última coisa que eu quero falar com você Aqui nessa noite, presta atenção Nós falamos que o homem foi criado a imagem e semelhança de Deus E gozava de uma realidade perfeita diante de Deus Perfeita dentro das possibilidades A qual Deus o tensionou para ser Mas o homem escolheu a queda E porque ele escolheu a queda Ele passou a viver naturalmente dentro dessa realidade Mas Deus decidiu intervir na história do homem E resolver o seu problema Através da encarnação Da morte E da ressurreição do Senhor Jesus Cristo Quando ele ressuscita Você ressuscita com ele Por meio da fé que você deposita nele E nele então você recebe vida Para voltar a viver diante de Deus Amém? Amém? Quando isso acontece? Como é que a gente recebe isso? Quando, 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 quando? Eu digo para você Quando Com a sua boca Você confessa Jesus Cristo Como o Senhor E em seu coração Você acredita Que Deus o ressuscitou De dentro dos mortos Presta atenção Mas antes que você pense Algo errado Antes que você pense algo errado Eu quero lembrar você Que nós estamos lendo Um versículo do capítulo 10 de Romanos Então Existem antes Nove capítulos Para que a gente possa entender O que é que Paulo está querendo dizer aqui Com esse Confessar Para que a gente não pense Que A fé é o fator Inicial Da obra que Deus está fazendo Não É Deus quem realiza a obra E quando Deus ressuscita Aquele que está morto O que está morto Responde em fé a Deus Presta atenção Nós já falamos sobre isso semana passada Irmão em cinco minutos Eu vou resumir nove capítulos da Bíblia Para você Cinco minutos Marca aí no seu relógio Cinco minutos Capítulo 1, 2 e 3 O apóstolo Paulo vai mostrar Que eu e você Estamos condenados E debaixo da ira de Deus Amém Na segunda parte do capítulo 3 Ele vai mostrar Que Deus proveu para mim Para você uma justiça Que desde o princípio Sempre foi por meio da fé Justiça de Deus Que nos foi dada Através da pessoa Do Senhor Jesus Cristo Ele se deu por mim E por você Para que aquilo que eu e você Não poderíamos nunca fazer Ele fizesse por mim E por você na história O apóstolo Paulo no capítulo 4 Vai mostrar que essa justificação Sempre foi desde o começo Por meio da fé Ele mostrou Desde o começo E ele vai dar dois exemplos Para mostrar para mim Para você Que a justiça de Deus Sempre foi imputada Por meio da fé Primeiro exemplo O exemplo de Abraão O segundo exemplo O exemplo de Davi Ele vai dizer Abraão creu em Deus E isso lhe foi imputado Por justiça No capítulo 5 O apóstolo Paulo Retoma o argumento Mostrando para mim Para você Que todos os homens Estão condenados Não apenas por causa Dos seus atos na história Mas os homens também Estão condenados Porque em Adão Todos nós estávamos representados E quando Adão caiu Todos nós caímos com ele Mas se caímos em Adão Também somos reconciliados Com Deus Na pessoa do Senhor Jesus Cristo Experimentamos isso Gratuitamente Por causa da obra de Cristo E aí no capítulo 6 O apóstolo Paulo Vai resumir ele Em duas perguntas A primeira pergunta é Se nós não estamos Mais debaixo da lei Se é pela fé Se é pela graça Se é o ato de Cristo Que promove para mim Para você A reconciliação com Deus Então a gente pode pecar Porque quanto mais a gente pecar Mais a graça vai aumentar E Paulo diz Não 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 Porque não é o pecado Que faz aumentar a graça O pecado é o elemento Que te escraviza E não aquilo que aumenta A graça de Deus E ele vai dizer Não, mas porque nós não estamos Mais debaixo da lei Então podemos viver Dissolutamente Ele diz também não Porque a graça Não é a capacidade Que Deus te dá Para que você vive em pecado Graça é a capacidade Que Deus te dá Para que você possa viver Em obediência No capítulo 7 Ele vai mostrar para mim Para você Que é mais ou menos Assim que acontece A gente estava casado Com o marido Esse marido morreu A gente estava solteiro Estava livre de novo E a gente agora Casou com Cristo Para viver em fidelidade A Cristo E ele vai dizer É verdade Que a gente ainda tem Algumas lutas com o pecado A gente quer fazer uma coisa Não consegue fazer Quer fazer outra E não consegue fazer Ele diz mas a gente pode vencer Isso no capítulo 8 Por meio da ação Do Espírito de Deus Que tem uma ação Para fazer na minha vida Agora E uma ação Para fazer na minha vida No futuro A ação do Espírito agora É me conformar A pessoa de Cristo Mortificando a minha carne Para que eu ande Nos caminhos de vida A ação do Espírito futura É a glorificação Do meu e do seu corpo Alguém pode dizer glória a Deus? Aí ele chega no capítulo 9 Dizendo o seguinte Tá mas se Jesus É esse Messias Prometido a casa de Israel E por meio dele Nós somos reconciliados com Deus Por que os judeus Não acreditam nele? E ele vai mostrar Que os judeus Não acreditam em Cristo Muito simples Porque há um plano de Deus Na história Para enrijecer os judeus Para que a salvação Chegue aos gentios Deus está endurecendo a Israel Para que mediante O seu endurecimento A salvação Possa chegar aos gentios Mas chegará um tempo Em que Deus Novamente abrirá O coração dos israelitas Porque assim como A plenitude do evangelho Tem chegado aos gentios Também a plenitude do evangelho Será chegada aos judeus E é nesse contexto Que Paulo vai dizer Que a palavra está Junto de mim De você No nosso coração A palavra da fé Que se a gente Confessar Que Jesus Cristo É o Senhor E crê no coração Que Ele ressuscitou Dos mortos Nós seremos salvos Presta atenção meu irmão Toda a ação Da epístola De Paulo aos Romanos Está na pessoa De Deus A nossa ação É simplesmente Uma resposta A ação Que Deus começou É como com Lázaro Jesus chega na porta Do túmulo de Lázaro E diz para ele Lázaro sai Para fora O que é que o Lázaro faz? O Lázaro Responde ao chamado De Jesus Saindo para fora Jesus nos ressuscita Para crer meu irmão Ele nos ressuscita Para a fé Quando os mortos Ouvem a voz Do Filho do Homem Eles ressuscitam Para uma vida de fé Quando os mortos Ouvem a voz Do Filho do Homem Eles ressuscitam Para confessar Que Ele é o Senhor E para com o seu coração Crer que de fato Ele ressuscitou De dentro dos mortos Consegue entender isso Querido O que acontece Quando eu e você Nos tornamos cristãos Eu vou dizer para você O que acontece Você tem um encontro Com Deus Deus vai na sua direção E chama você Pelo seu nome Você consegue entender isso? Você consegue entender isso? Que Jesus Que Jesus Veio ao seu encontro Chamou você Pelo nome E quando a palavra De vida de Cristo Veio a você Meu irmão O estado de morte Que havia em você Foi tornado Um estado de vida Você foi unido a Cristo Você foi ressuscitado Para a fé Você foi ressuscitado Para crer Você foi ressuscitado Para se posicionar Diante de Deus Agora Em fidelidade Para com Ele Para o louvor e a glória Do seu nome Consegue entender isso? Meu irmão Sim ou não? Glória a Deus Fica de pé no seu lugar Se você confessar O que significa? Presta atenção Significa o seguinte Aquele que verdadeiramente Confessa a Cristo Como seu Senhor e Salvador Nasceu de novo Aquele que verdadeiramente Confessa a Cristo Esse experimentou de Vida Vida Nova vida Em união Com Jesus Cristo Então A gente estava Morto Separado Sem vida Dentro de cada um de nós Mas agora A gente está vivo Meu irmão Porque nós fomos unidos Com Cristo Porque nós Ouvimos A voz De Deus Presta atenção Você não ouviu A voz De um pregador Você ouviu A voz De Deus Porque o pregador Só tem a capacidade De chamar você Pelos ouvidos Mas Deus tem capacidade De chamar você Pelo seu coração Quando alguém se converte Quando alguém se converte Não é porque ele atende Ao convite do pregador É porque ele atende Ao convite do Espírito Santo O Espírito de Deus Está chamando ele Internamente Pelo nome Dizendo Camarada Sai dessa tumba Porque eu tenho Nova vida Para você Sai desse sepulcro Porque eu tenho Novidade de vida Para trazer a sua vida Em união Com a pessoa de Cristo Você não precisa mais Viver nesse estado de morte Você pode agora Experimentar de vida Uma vez que você Esteja unido com Cristo Deus te ressuscita Para a fé Amém? Ele te ressuscita Para crer Começa em Deus Mas exige Uma resposta De cada um de nós Nós respondemos a ele Em fé Em confiança Para o louvor E para a glória Do seu nome Amém? Feche os seus olhos Aleluia Coloque as suas duas mãos Sobre o seu coração Por favor E ore comigo Nesta noite Dizendo Senhor Jesus Diga Senhor Jesus Chama-me Pelo meu nome Diga Deus Chama-me Pelo meu nome Diga Diga comigo Senhor Jesus Nesta noite Eu abro O meu coração Diga Eu reconheço Que tu és A razão Da minha vida Diga Eu estava morto Mas tenho vida Porque o Senhor É a ressurreição É a vida E qualquer que crê em ti Ainda que esteja morto Viverá Diga Eu recebo A tua vida Na minha vida Diga Eu recebo Perdão Diga Regeneração Na minha vida Eu te confesso Jesus Como meu Senhor Como meu Salvador Diga também E eu Que um dia Andei contigo Mas eu me desviei Diga Nesta noite Arrependido Eu volto Na certeza De que serei Aceito Em nome de Jesus Amém Eu te amo Eu te amo